Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Estamos aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje, vou estar falando aqui, ó, sobre uma coisa que o pessoal está me perguntando muito aí, né? Mas antes, tá curioso, né, gente? Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, acione o sininho e comente aí o que vocês acharam, tá bom? E pode aí comentar aí para a gente estar negociando aí, né? O que? Negociando essas formas. Estou com essa aqui do porquinho. Forma de fibra, viu, gente? Ó. Essas são de fibra. As de massa prática acabou todas, vendi todas. Essas são de fibra. De fibra, né? Ó. Essa é fibra. Essa aqui é do porquinho, gente, ó. Do porquinho. Vamos mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Tá aqui o porquinho, ó. Olha que gracinha, gente. A luz está atrapalhando, né? Mas está dando para ver, ó. Porque é muito bonitinho. Tá vendo? Então, um porquinho bom, ele deve dar, quer ver? Deixa eu ver, tem uma régua aqui para me medir aqui o tamanho deles aqui, para não ter dúvida, gente. Quer ver? Vou medir aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Com essa régua. Tem 25 centímetros de comprida aqui, ó. Aqui. 25 centímetros. 15 centímetros de largura aqui e de altura. Altura aqui do pezinho. 15 centímetros também, tá no meio aqui, ó. Então, 25 por 15, 15, ó. De altura, tá? Pelo cilindro porquinho. Ó. Essa forminha aqui, ó. Forminha muito boa de desenformar, viu, gente? Sai facinho assim, ó. A hora que vai tirar a goma aqui, sei lá. Até solta, até com a mão assim, ó. Muito boa mesmo. E tem essa aqui da coruja. Tem essa da coruja. Aqui, ó. Fibra também, viu, gente? Fibra também. Meio jeito do porquinho. Olha, ó. Você enche por aqui, ó. Então, essa aqui é essa coruja. Olha, ó. Coruja meia-dia. Quer ver quantas de altura? Não, olha que lindo, gente, ó. Da coruja. Ela mede de altura... 25. 25 de altura... Por... 16 de largura... E 12. Quase... Uns 13. 13. Aqui, ó. A lateral dela aqui é a parte mais larga. Então, é muito bonito. Aí, gente. Muito bacana. Você está adquirindo a forma dela, viu? Ó. Já ensinei a fazer essa pintura, né? Esse tipo de pintura. E a galera, ela é cofrinha aqui, ó. Igual o porquinho, ó. Tá vendo? Cofrinho. E tenho... Essa da garça. Essa aqui é a da garça. Ó. Enche por aqui, ó. E põe os pezinhos, né? Por aqui. Aí, ó. Muito bacana, viu, gente? Se a gente quiser adquirir ela também, ó. Muito bom. O tamanho dela aqui, ela é... Deixa eu medir a peça dela aqui. Olha aqui que bacana, gente. Olha que garça bonita. Essa eu pus a sapata dela. Fiz o pezinho, ó. Tá vendo? Uma garça muito bacana. Ó. Ó. A garça é muito bonita, ó. Ela mede... Trinta... Uns trinta e três, mais ou menos, de comprida aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Agora, a altura dela aqui, ó. Tá vendo? Ela dá uns sessenta, dá uns setenta. Acho que dá uns setenta. Entendeu? Muito bonita mesmo, ó. Muito bacana. Nossa... Nossa garça. Garça de jardim. Essa aqui é de cimento, ó. Cimento, gente. Muito bonita. Quem quiser tá adquirindo, né? Ó. Ela vai pro outro lado, assim, da verdade. Meio de lado. Muito bonita. Fiz a sapatinha dela. Isso aqui é tudo cimento, né, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Dentro dela aqui, ó. Tem o ferro que pega no bico. Vem aqui e vem até aqui, ó. Um vergalhão, né? De quatro ponto dois ou então cinco ponto zero, que vocês podem pôr. Eu pus nela, eu pus cinco ponto zero. Alguns que eu tinha ali, aí eu pus nela. Então, vou começar a falar os preços, tá? A fórmula pra fazer essa garça, ela é trezentos reais. Ela é só de massa plástica. Mas muito boa, gente. Muito boa. Muito boa. Tá? Resistente. Muito bacana mesmo. Ela é trezentos reais. E a pessoa paga o envio, né? Pra tá levando pra cidade desde onde for, né? Aí agora dá... Do porquinho. O desse porquinho aqui, ó. Dá pra fazer também. É trezentos e cinquenta, dá pra fazer trezentos reais. Esse porquinho aqui sai demais. Vende muito, viu, gente? É um... Ó. É um... A forma dele é uma ferramenta de trabalho, né? Pra você ganhar dinheiro mesmo. É cofrinho, né? Claro, né, gente? É trezentos reais do porquinho, tá? E da linda coroja. Aí, ó. Dessa aqui é quatrocentos e cinquenta reais. Viu? De fibra, né? A do porquinho também é de fibra. A forma. A forma é resistente, né, gente? Então, ela é mais cara. Porque ela gasta mais material pra fazer. Né? Mas é muito bacana. Olha que bonito. Se quiser sair na rua vendendo, se quiser vender toda hora. Trinta, trinta e cinquenta reais. Toda hora. Tem gente que vem até de quarenta, né? E consegue vender, ó. Então, quem quiser tá adquirindo a forma pra fazer essa linda coruja, cofrinho também, Igual eu expliquei pra vocês. Quatrocentos e cinquenta reais mais um envio, né? Todos aqui tem um envio, né? Envio. Eu ponho aqui pelo correio, tá? Aí. Eu vendo sempre aqui as formas e mando tudo pelo correio. A gente vende forma pra todo lado, né? Agora, a forma que for de massa prática, ela é mais barata, né? Mais barata. Ela é um pouco mais barata. Mas a fibra é outra coisa também, ó. Não é que a de massa prática é fraca também não, né? Ela é boa que dê ela. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu trabalho mais com essas. Pra mim aqui, eu trabalho mais com essas, ó. Tá vendo? Muito boa. Bacana demais. Olha, ó. Fiz muita garça com ela. Eu já vendi as garças. Tem essas aqui ainda. Tem que fazer mais uma remessa. Né? Pra tá entregando. Dá conta dos pedidos, né? A gente que vende muito. Aonde vende plantas, eles compram muito de uma vez pra revender, né? Eu acho melhor assim. Aí você vende mais um pouco mais barato, mas você vende muito de uma vez. Você pega um dinheiro mais apurado, um dinheiro maior, né? Se você vender um em um, pra aqui pra ali, você vende mais caro. Mas o dinheiro vem picadinho. Fica mais difícil você tá administrando ele, né? O dinheiro mais junto, você administra melhor, né? Então tá aí, gente. Quem se interessar, pode comentar aí, tá? Pode comentar aí que nós estamos negociando. O valor dessas é esse aí que eu passei pra vocês, tá bom? E quem quiser outro tipo de peça nós temos aqui também, né? Se o que não tem, eu faço. Faço a forma e nós negocia aí, tá bom? Tem essa bola aqui, ó. Tem quem quiser, ó. Mas faz ela. Ela é cofre também, ó. Tá vendo? Mas faz a bola. Vou fazer a forma dessa vaca. Eu tinha, mas eu vendi, né? Acho que não sei se é pro Mato Grosso, que ela foi, a forma dela. Olha que bacana. Olha que trem. Olha que coisa chique. Olha lá. Até a veia daqui da barriga tem. Olha aqui. Muito bem feita. Olha os chifres. Essa aqui é a vaca Gir. Muito linda, né? Vou fazer ela. Mas essa aqui não tem como fazer na fibra nem na massa plástica. Essa aqui é só no latex ou no silicone. Eu vou tentar fazer ela no latex. A latex tá até aqui. Comprei já. É de caro. Mas é... Tem que ser. Porque na fibra ela não sai. Você quebra ela e ela não sai. Tem que ser ou no silicone ou no latex. Tá bom? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Quem se interessar, né? Já falei. Vocês entram aí. Comente aí. Não é até negociando aí. Mandando pra vocês fazerem o trabalho de vocês aí. Vocês ganhando dinheiro aí. Tá bom? Então tchau. Deus abençoe a todos. Gente, com Deus. Deus abençoe a todos.